A roçadeira do Brasil vai! Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, saio do trabalho, quero farriar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, saio do trabalho, quero farriar. Vou beber, vou suar, vou truxir, quero farriar. Vou suar, vou truxir, quero farriar. Vou beber, vou suar, vou truxir, quero farriar. E essa é nossa, e essa é nossa, bora, 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 bora. Chegou o final de semana, o que a galera gosta de esbonha, esbonha. Chegou o final de semana, todo mundo vai tubar pra ser o quê? Bebê, vai levantar. Chegou o final de semana, que minha galera gosta. Meu parco de é massa! Chegou o final de semana, todo mundo vai tubar pra ser o quê? Bebê, vai levantar. Essa é massa! Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, saio do trabalho, quero farriar. Vou beber, vou suar, vou truxir, quero farriar. Vou beber, vou suar, vou truxir, quero farriar. Vou beber, vou truxir, vou suar. Chegou o final de semana, o que a galera gosta de esbonha. Chegou o final de semana, todo mundo vai tubar, jogando a onda, jogando a onda. Vou perguntar pra galera assim, o que a galera gosta. Chegou o final de semana, todo mundo vai tubar, fazer o quê? Chegou o final de semana, o que a galera gosta de esbonha. Chegou o final de semana, todo mundo vai tubar, fazer o quê? Bebê, vai levantar. Vai, 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 virou! Contato para o show, é o 71-9297-23331-718159-0420. Sucesso! Vitória de luxo! Chegou a vitória! Perereca! É, você vai pra todos os pererecas do meu Brasil! Vai, vai, vai! Perereca incomoda muita gente Dois pererecas incomodam muito mais Dois pererecas incomodam muita gente Quatro pererecas incomodam, incomodam, incomodam muito mais Cinco pererecas nos alegram tanto Imagina aí depois o que ela faz Sentando, 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 sentando Senta, senta, vai! E depois ela se torna, vai! Quicado, 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 quicado Senta, 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 vai! Sentando, sentando, sentando Quicado, 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 quicado Vai, vai, pirou! Vitrola de luxo! Empurra! Vai, 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 vai! Meu pagode é massa! Dois pererecas incomodam muita gente Dois pererecas incomodam muito mais Dois pererecas incomodam muita gente Quatro pererecas incomodam, incomodam, incomodam muito mais Assim com pererecas nos alegram tanto Imagina aí depois o que ela faz Sentando, 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 sentando Cai peixinha, quica, 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 vai! Quicado, 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 quicado Imagina elas gritando, sentando, sentando Eita que perereca gostou já Sentando, 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 sentando Aí, preixinha! Essa vai pra galera dos carros de chão, dos meus paredões As meninas que gostam de quicar e sentar gostoso, hein? Dá pressão pra tia! Prepara, prepara pra sentar gostoso, hein? Prepara pra sentar, prepara pra quicar Prepara, prepara, que o bicho vai pegar Vai, 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 vai! Sentando, vai, sentando, vai, sentando, vai! Vai, sentando, vai! E porra! Quicado, 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 quicado Sentando, perereca, sentando, vai! Sentando, 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 sentando Olha que cado, que cado, que cado, que cado, que cado Empurra! Aloha, só tamo junto, hein? Chegou a vitória! Empurra, patrão do paredão! Empurra, patrão do paredão! Vou perguntar, vou perguntar, se liga no nosso Cinco mais cinco, dez mais dez, vinte mais vinte e trinta mais trinta, hein? Cinco mais cinco, dez mais dez, vinte mais vinte e trinta mais trinta Seisenta, 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 seisenta Oh... Seisenta, 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 seisenta Vinte mais tinta que filha Sessenta, 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 sessenta Sessenta, 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 sessenta Vai, vai, virou Ai, que delícia E burra Meu Pai Ode é Nossa Vai começar a aula de matemática Vai começar a aula de matemática Vai começar Vai começar Vou perguntar pra minhas alunas mais uma vez Vamos girar a prova dos nove agora, hein Quero ver se vocês estão prontos pra responder, tá bom? Cinco mais cinco Dois mais dois Vinte mais vinte E trinta mais trinta Trinta mais trinta Trinta mais trinta Ai, daqui é Cinco mais cinco Dois mais dois Vinte mais vinte E trinta mais trinta Trinta mais trinta É um, é dois Vai, vai, vai Sessenta, sessenta, sessenta 50, 60, 60, 60 O interestinglynas, 60 60, 60, 50, 60 50, mais 30, é 60 50, mais 30, é 60 60, 60, 60, 60 Sessenta, sessenta Vai, vai, puro Estou provando a violona Chegou a vitrola Sucesso Chegou a vitrola Empurra, empurra Vitrola de luxo Procurei no guarda-roupa Uma roupa velha nova Estou todas a maçã Vou passar o pé agora Procurei no guarda-roupa Uma roupa velha nova Estou todas a maçã Vou passar o pé agora Durante a semana Eu só uso roupa velha Vou passar ferro na 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 velha No final de semana Eu só uso roupa só Vou passar ferro na velha Meu pagode é massa! Uma roupa velha nova, estou todas amassadas Vou passar o ferragona Uma roupa velha nova, estou todas amassadas Vou passar o ferragona E durante a semana eu só uso roupa velha Roupa, só ferro, na velha Vou passar ferro na velha E no final de semana eu saúdo roupa nova Vou passar ferro na velha Vou passar ferro na velha Não precisa ter ciúme Não precisa ter ciúme a coroa Não precisa ter ciúme a novinha Eu vou passar ferro em todo mundo E durante a semana eu saúdo roupa velha Vou passar ferro na 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 velha E no final de semana eu saúdo roupa nova Vou passar ferro na velha Vou passar ferro na velha Vou passar ferro na velha Vai, 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 filho Contatos para shows É o 719297 2333 Boba pra mil shows Vitrola de luxo Obrigado senhor Chamei os amigos, convidei as gatas O churras que cerveja Vai rolar festa na praça Água lona azul Hoje o dia já promete Simprovisei a piscina Na caminhonete O grave batendo na cara Do que é do sucesso A galera adora O couro comendo A truba bebendo Tá louco Ninguém vai embora E pra acabar com o calor Desse verão Vou bater de ar O calor tá demais De mulher e baixo Em cima Na frente Atrás E os três subindo De fio De tal Lota Pra dar o timor O calor tá De baixo De mulher E baixo Em cima Na frente Atrás E os três subindo De fio De tal Pra dar o timor O calor tá Demais A energia A energia O calor tá De baixo De mulher E baixo Em cima Na frente Atrás E os três subindo De fio De tal Lota Pra dar o timor Meu pacote É massa É com muita honra Muito prazer Eu convido Meu parceiro Tchê Eu chamei os amigos Comidei as gatas Churrasque e cerveja Vai rolar festa na praça Água e lona azul O dia promete Improvisei a piscina Na caminhonete E o grave batendo na cara Atacando sucesso A galera adora O couro comendo E a fuma Bebendo Tá louco Ninguém vai embora Acalou Calou Nesse verão Vou patentear Minha nova invenção E o calor tá demais Tem mulher em baixo Em cima Na frente Atrás E os três subindo De fio De tal Loka Pra dar tipo Um E o calor tá demais Tem mulher em baixo Em cima Na frente Atrás E os três subindo De fio De tal Loka Eu gosto é da churria Eu gosto é da churria E o calor tá demais Tem mulher em baixo Em cima Na frente Atrás E os três subindo De fio De tal Loka Pra dar tipo Um Vai segurando aí Papai Vai 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 Obrigado Tcherry Tamo junto Viu parceiro Salve Salve Vai Dique Tamo junto Chegou a vitro Empiro Eu me levo Quando me vi Atrás De você Com as suas Abigas Você não queria Saber Eu procurava E você Não me dava A deixar Eu sei que o bobo Ficava nas suas mãos Mas o tempo Passou Todo mundo É você Que corre Atrás De mim Só tenho Uma coisa Te dizer Ai 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 Pra você Me conquistar Vai ter Que fazer Vai Coração Beijinho Tchau 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 Coração Beijinho Vai Filha Coração Beijinho Vai Tchau 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 Coração Meu pagode é massa Vitro é de luxo Aí Neguinho Meu senhor Eu me lembro Quando eu vivia Tarde Lançar Outros Suas Amigas Você não Queria Saber Eu Procurava E você Não me dava A deixar Eu Feito Bobo Ficava Nas suas Mãos Eu disse Mas o tempo Passou Tudo Mudou É você Que corre Atrás De mim Só tenho A cor De Iniciar Você me conquistar Vai ter Que Coração Beijinho Tchau 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 Coração Beijinho Tchau 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 Coração Beijinho Tchau 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 Coração Tchau 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 Coração Beijinho Tchau, vai, vai Coração, coração Lindo, 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 lindo Coração, beijinho Tchau, tchau, tchau Coração, beijinho Tchau, tchau, tchau Vai, filho Me bola de nojo Espalha por aí que tô solteiro Envenendo sem moderação Eu já estava com saudade Da minha liberdade Eu não nasci pra ficar preso, não Espalha por aí que tô solteiro Que eu sou o pegador Estou de volta, putaria Pego uma todo dia Olha que eu sou o brocador Eu não nasci pra ser laçado Vive preso, amarrado, acorrentado A ninguém Gosto da minha liberdade Invençou a vontade A minha vida é um arém Vai, vai Foi você que insistiu Com aliança no meu dedo Disse amor Vai dar problema Não sou um homem de amor É só papai A Deus vai ser melhor De todos esses É meu leva Vai, vai Espalha por aí que tô solteiro Oh, oh, oh Pé, pé do chão E botei na chão Meu pacote é massa Eu já estava com saudade Da minha liberdade Eu não nasci pra ficar preso, não Espalha por aí que tô solteiro Oh, 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 oh Eu tô de volta, putaria Pego um ato do dia Eu sou o brocador, neguinha Pidora de luxo Sucesso Vem pra ti, vem comigo a ti, vem Eu não nasci pra ser laçado Vive preso, amarrado, acorrentado A ninguém Gosto da minha liberdade Vive solto a vontade A minha vida Eu o harem Foi você que insistiu Com a aliança no meu dedo Disse amor Vai dar problema Não sou um homem de amor É só papai A Deus vai ser melhor De todos esses É meu leva Vai, espalha por aí que tô solteiro Bebendo sem moderação Já estava com saudade Da minha liberdade Eu não nasci pra viver preso, não Espalha por aí que tô solteiro Que eu sou o brocador Já tô de volta Putaria Piscinela todo dia Joga na um, joga na um Tô quer ouvir a galera Assim, ó Espalha por aí que tô solteiro Só que tá solteiro Levanta a garrafa de risco Pra cima Abre o paridão Estourado em primeiro lugar No Brasil Sucesso Só que tá solteiro Levanta e vem cantar Vai Espalha por aí que tô solteiro Que eu sou o brocador Eu tô de volta Putaria Joga um litro de risco Pra cima Alegria Alegria Vai, vai Espalha por aí que tô solteiro Vai, vai, vai Bebendo sem moteração Eu já estava com saudade Da minha liberdade Eu não nasci pra ficar preso, não Vai Vai, adora Eu tô de volta Putaria Piscinela todo dia Eu gosto de puxir Gosto de balada Gosto de sair Gosto de viajar Então pra tudo isso Eu tenho que ficar solteiro Eu tô livre Levanta e solto Do dia Bomba Produções Alô da Hilton Vitrola de luxo Quem dança melhor Ganha o uísque Quem dança melhor Quem dança melhor Quem dança melhor Cinquenta reais Quem dança melhor Vou empurrar 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 Joga na rocinha Mulheres na frente, homens atrás, viu? Mulheres na frente, homens atrás, a galera do carro de som, a menina que tá com a latinha na mão, preparem, prepara, prepara, vai, 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 vai Vai começar a dancinha do verão Eu disse, tique, o bobo para cima, tique, o bobo para baixo Tique, o bobo para cima, tique, o bobo para baixo Tique, o bobo para cima Tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique É o movimento nessa cara Tique, tac, tique, tac, tique, tac Sucesso, pPP, PPPと Vai, 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 vai Rachiclete, ferreira, gueta, gueta, tudo nosso, heee Tic-tac, 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 tic É uma bebida, se é que dá Aí, pretinha Chegou a vitro Me blocou O movimento gostoso é a cara do verão Isso vai virar febre O movimento gostoso é a cara do verão Isso vai virar febre Todo mundo vai Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Vai, 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 vai Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Vai, pretinha, vai, vai, vai Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Vai, pretinha, vai, puxar, vai Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Chão, 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 chão Vai, vai, vai! Contato para o chão É o 7192972333 Boa pra no chão! Movimento gostoso É a cara do verão Isso vai virar fã, né? Movimento gostoso É a cara do verão Atenção, flechinha, flechinha Cabeça, cintura, joelho e chão 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 Vai no chão, vai no chão, vai! Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão, chão, chão Meia comandinha que saia os pretinhos Vitrolete luxo Pipoco Badeira de Salvador Vitrolete luxo Alô, Pereirinha Isso, 2020 O melhor, tá ligado? Sim, 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 sim Vem que eu te dou Diz-se, tome, que tome, que tome, que tome, amor Sim, sim, sim Vem que eu te dou Onde se tira o pé do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão E vê Depois do chê, depois do chururú Agora é tudo, amor, pra ti Alô, Navia Vem pro seu painho Vem arranchar gostoso E mexer no ganchão seu Alô, Navia Vem pro seu painho Vem arranchar gostoso E mexer bem gostoso Oaxão Se tira, neném O que eu te dou Diz-se, tome, que tome, que tome, que tome, amor Se tira, neném O que eu te dou Diz-se, tome, que tome, que tome, que tome, amor Se tira, neném O que eu te dou Meu pagode é massa Meu pagode é massa É que eu te dou Diz-se, tome, que tome, que tome, que tome, amor Pipoca, hein É com muita satisfação que eu convido meu parceiro Neto Gaspar Alô, novinho Alô, Bandique Sales Novo Hit Chegou aí Alô, novinha Vem com seu netinho Vem arranchar gostoso Cometa o gaspazinho, bebê Alô, novinha Vem com seu painho Vem arranchar gostoso Vem com seu raiô Vem, vai, vai Che, che, iê, iê O que eu te dou Toma, toma, toma Tome que tome que tome que tome amor Seu cheieiei é que eu te dou Eu disse tome que tome que tome que tome amor Seu cheieiei é que eu te dou Eu disse tome que tome que tome que tome amor Seu cheieiei é que eu te dou Seu cheieiei é que eu te dou Eu te sinto que tome, que tome, que tome, tome amor Sim, 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 não é que eu te dou Não tome, que tome, que tome, que tome amor Valeu meu parceiro Neto Gasparzinho Tamo junto, hein Valeu Budi de Salles Essa é a banda do momento, hein Pipogue Eu te quero a todo momento Você é tudo que eu mais quero Se eu te pego lá do meu barraco Nós vamos fazer cunhaco, cunhaco Eu te quero a todo momento Você é tudo que eu mais quero Se eu te pego lá do meu barraco Nós vamos fazer Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Vem fazer nheco, filho, amém Nheco, nheco, nheco Todo mundo tá fazendo Todo mundo Nheco, 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 nheco Nheco, nheco, nheco Assim, 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 ó Nheco, nheco devagar Nheco, nheco rapidinho Nheco, nheco no aceso Nheco, nheco no escurinho Nheco, nheco com amor Nheco, nheco com carinho Nheco, nheco com pegada Nheco, 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 nheco Todo mundo tá fazendo Meu pagode é massa Nheco, nheco, nheco Nheco, nheco, nheco Vai, 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 vai Nheco, nheco, nheco Nheco, nheco, nheco Nheco, nheco, nheco Nheco, nheco, nheco Eu te quero a todo momento, você é tudo que eu mais quero Eu te pego lá do meu barraco, nós vamos fazer um eco e eco Eu te quero a todo momento, você é tudo que eu mais quero Se eu te pego lá do meu barraco, nós vamos fazer Neco, 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 neco Tá todo mundo fazendo, hein? Neco, 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 neco Bora fazer? Bora fazer, mãe? É, tia! Neco, neco, as crianças tão fazendo, as tias, as novinhas, novinhas Todo mundo faz! Neco, 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 neco Já vamos assim, ó Neco, neco devagar Neco, neco rapidinho Neco, neco do aceso Neco, neco do escurinho Neco, neco com amor Neco, neco com carinho Neco, neco com pegada Porque eu sou salvo Neco, neco, neco Neco, neco, neco Disse Neco A minha torcida do Bahia A torcida do Vitória Tá todo mundo fazendo, pastinho Disse Neco A torcida do Flamengo, hein? Neco, neco, neco Neco, 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 neco Empurra a paredão Ela não afeta Qual o número do gol? Vamos juntos, hein? Me traz nada de longe Boba Produções Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Essa vai pra academia, pra fit Alô, no brasilandinho, alô, boca do rio Tá, tá, tô na sarada, tá, tô na saradinha Essa menina é danada, essa menina Vou te citar, tô na sarada, tá, tô na saradinha Essa menina é danada, essa menina é Pedala manha, pedala manha, pedala gostosa, bicicleta Agora sim, mãe, dá uma dadinha pro papai Vai, 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 vou dar uma dadinha, dá uma dadinha Vou dar uma dadinha, dá uma dadinha Vou dar uma dadinha, dá uma dadinha Agachou e subiu, mãe, assim, ó Agachou, subiu, agachou, subiu Todo mundo tá fazendo baixinho Agachou, subiu, agachou Subiu, agachou Agora sim, neguinho, agora sim, mãe, ó Pedala manha, pedala manha, pedala gostoso, bicicleta Meu barcode é massa Pedala manha, pedala manha, pedala gostoso, bicicleta Vai, 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 pirou Vai, 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 vai Que troca de luxo Toda sarada, toda sarada, toda saradeia Essa menina não nada, essa menina gostosa Toda sarada, toda saradeia Essa menina não nada, essa menina Pedala manha, pedala manha, pedala gostoso, bicicleta Pedala manha, pedala gostoso, bicicleta Pedala manha, pedala gostoso, bicicleta Empurra Vai, 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 vai Vou na esteira, dá uma andadinha, dá uma andadinha Vou na andadinha, dá uma andadinha Na esteirinha, dá uma andadinha O movimento é assim, ó Agachou, subiu, agachou Subiu, agachou Essa vai pra todas as minhas academias do Brasil Aí linda, vai fazendo movimento com o papai Vai, 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 vai E agachou, subiu, agachou Subiu, agachou Subiu, agachou Vai fazer exercício, puta, cofeu Agachou, subiu, agachou Subiu, agachou Subiu, vai fazer exercício, puta, cofeu Vai, fio Chegou, metrô Vem, é tudo, vem, 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 vem Vitronete, luxo Alegria, alegria, alegria Vai Vem, tu,medi célo Tava com meu paredão e soltei o porradão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Tava com meu paredão e soltei o porradão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Eu levantei a garrafa de jandão e falei Tô pra rodar, se eu tô de onda Eu levantei a garrafa de jandão Tô pra rodar e te chamei negona Pra fazer tchucu-tchucu-pucu-pucu Ai, novinha é que absurdo Faz isso com o papai não Faz isso com o papai não Pra fazer tchucu-tchucu-pucu-pucu Ai, novinha é que absurdo Faz isso com o papai não Faz isso com o papai não Faz isso não, faz não Pra fazer tchucu-tchucu-pucu-pucu Ai, novinha é que absurdo Faz isso com o papai não, hein Faz, faz Pra fazer tchucu-tchucu-pucu-pucu Aí não vinha cabeçando Faz isso com o Nick Salles não Não faz não, filho Meu barcode é massa Então é de luxo Ava com meu paredão E só teve um bordão Você passou por mim E eu fiquei doidinho assim Ava com meu paredão E só teve um bordão Você passou por mim E eu fiquei doidinho assim Eu levantei a garrafa de chadão E falei Tô pra onda Você tá de onda Eu levantei a garrafa de chadão Tô pra onda E te chamei negona Pra fazer tchucu tchucu Ainda vi aquele absurdo Faz isso com o papai não Faz isso com o papai não Pra fazer tchucu 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 t Eu levantei a garrafa de chapdão Pra cima, pra cima, pra cima Pra fazer tchucutuco, tchucutuco, aí não se acabeçudo Faz isso com a painal, faz isso com a painal Pra fazer tchucutuco, tchucutuco, aí não se acabeçudo Faz isso com a painal, faz isso com a painal, faz isso não Vitrola de luxo Alô, Rafinha, aquele abraço Tchucutuco, aí não se acabeçudo Vitrola de luxo Onde tem balada, festa de largo Eu invato com os parceiros, a Brameles que é caro Se tem balada, festa de largo Eu invato com os parceiros, a Brameles que é caro E as meninas, vincorizadas Toma uísque, black lebo, cerveja gelada É aí que o bicho paga, é aí que o couro come Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, prende, tome Meu bagode é caro Meu bagode é massa As meninas, vincorizadas As meninas, vincorizadas Aí patrão, elas forçam assim, ó É aí que o bicho pega, é aí que o couro come Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, vai Tome, 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 tome Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, aí prexinha O prexu te quer, vem Vitrola de luxo Tome, tome, tome Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, prende, tome Estica, puxa, prende, tome Tome, tome, tome Olha o Henrique comigo, é Vamos juntos, hein Alô, boca, aí no camarote estourado Chocou, Vitrola Olha para o céu, vejo que não tem mais jeito Se esse balão não sobe, é porque ele é suspeito Olha para o céu, vejo que não tem mais jeito Se esse balão não sobe, é porque ele é suspeito Balança os peitos, balança os peitos... Balança os peitos, balança os peitos... Balançando a bunda Balançando a bunda Meu pacote é massa Balançando a bunda Balançando a bunda Balançando a bunda Quero ver esse balançando Olho para o céu Vejo que não tem mais jeito Sem se balão não sobe Não é porque ele é susceto Olho para o céu Vejo que não tem mais jeito Sem se balão não sobe Sai do chão Balançando a bunda 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 Vou mandar no papo reto, o favor não se iluda, quero ver as princesas agora balançando a bunda Vou mandar no papo reto, o favor não se iluda, quero ver as novinhas agora balançando Balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda, empurra a paredão, empurra, quero ver as novinhas assim Balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda, aí pra enxergar Balança a bunda vai, balança a bunda vem, balança a bunda vai, 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 vai Balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda, joga na on, joga na on assim Vai recomendar tchau Época de São João Festa junina Todo mundo tem mania de comprar o balão, né? Mas ó, antes de soltar o seu balão Veja se ele não é suspeito, tá bom? Sabe por quê? Se ele for suspeito, ele não vai subir E tu tem que observar esse negócio aí, tá bom? Balanço o seco, balanço o seco, balanço o seco Pra cima, pra cima Balanço o seco, balanço o seco, balanço o seco Balanço o seco, balanço o seco, balanço o seco Sucesso! Vai, vai, vai! Vai, vai, filho! Chegou a vitrola! Alô, pé de pato, tamo junto, filho! O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu Nas noites que me fez chorar Se foi como folhas ao vento No louco pra bem longe de mim A dor, o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Porque eu tenho certeza se deixei de te amar Só que eu sei de dar amor E você me dá gelo Vai, 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 cheirou Você pediu pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na cara E resolvi mudar Segui seus conselhos Aí, brecinha Sabe aquele gelo Que você me deu Tá ligado, mané, senhor? Eu tô tomando na balada Com o whisky red Eu tô cochindo com a galera E da duva e abraçou Ai, vai, vai! O meu pacote é massa! Eu tô tomando na balada Com o whisky red Tô tomando com o boco E do cabarante Estarado, tá ligado? Eu tô cochindo com a galera E da duva e abraçou Chocou a vitória! O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Você foi como foi ao vento Voou pra bem longe de mim A dor, o meu sofrimento Aos poucos fez chegada a ver Eu não tenho certeza se deixei de fumar Só que eu sei de dar amor Só que eu sei de dar amor E você me dá gelo Dói, leva, gelo Ei, filha! Eu te fico Você pedi pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na cara Tomei vergonha na cara Tomei vergonha na cara E resolvi mudar Eu tô bebendo com a galera Só de camarote Dando um vaia, tá ligado? É o seguinte, joga na mão assim, ó Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô curtindo com a galera E dando um vaia pra dor Eu tô tomando com a galera O uísque é de dor Eu tô curtindo com a galera E dando um vaia pra dor Chegou a vitrola Vem a curva de tensais daqui, ó Paloça, empurra, paloça Vitrola de luxo Alô, caralho Alô, garoto Representa a favela Vem, vem Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril dobrador Yeah Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril dobrador E burra, pá, pá, pá É tudo nosso, nada dele, nada dele Tudo nosso, tudo nosso Nada dele Vai, vai, vai É tudo nosso, nada dele, nada dele Tudo nosso, tudo nosso Nada dele É tudo nosso, nada dele, nada dele É tudo nosso, nada dele, nada dele É tudo nosso, nada dele, nada dele Tudo nosso Alô, favela Vem cantar comigo assim, ó Tá ligado que eu sou barril? Tá ligado que eu sou barril? Tá ligado que eu sou barril dobrado? Alô Salvador, alô Bahia Representa, vai, vai É tudo nosso, nada dele Nada dele, tudo nosso Vai, 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 vai Meu pargode é massa Nada dele, nada dele Tudo nosso, é tudo nosso É nada dele, é tudo nosso É tudo nosso, nada dele Nada dele, tudo nosso Alô Subúvio, alô Boqueirão Alô Engobadeira, é tudo nosso Nada dele, nada dele Tudo nosso, é tudo nosso Alô Márcio Vitor, alô Pesirico Depois 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 A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma mina A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma mina E depois Depois E depois E depois E depois E depois Aí neguinha, depois tá ligado, né? E depois E depois E depois Chegou Chegou a me trocar Sucesso Meu coração Sou de todas Vocês Mulheres A minha vida É luxa, farria Só perdida Gasta, é cedar Se o dinheiro de mais Você sofria Dei valor A vida da feira Percebi Que te fiz muito mal Acordei Caí da ré Mas se lê Foi um bobo sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Pedir perdão Meu coração É teu Toma e ele É todo seu Olha Vamos lá no cartório Passa ele Pro seu nome Meu coração É teu E ele É todo seu Olha Vamos lá no cartório Passa ele Pro seu nome Meu coração É teu Toma e ele É todo seu E aí Prechinha O coração É seu De vende Que só vez É seu Tá É Meu coração É teu Vem que tá comigo É assim Prechinha Vem A minha vida É luxa, farria Se a bebida Gasta Eu te dar E o dinheiro De mais É ser Sofria De valor A vida Vem que tá vazia Percebi que te fiz Muito mal Acordei Cair na real Brasileiro Foi um bobo sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Pedir perdão Meu coração É teu Toma e ele É todo seu Olha Vamos lá no cartório Passa ele Pro seu nome Meu coração É teu Ele É todo seu Olha Vamos lá Do cartório Passa ele Pro seu nome Meu coração É teu Vai Vai Meu coração É teu Dome Ele É todo seu Olha Vamos lá no cartório Passa ele Pro seu nome Chegou